4 anos de Pancadol Império do Som, aniversário hoje aqui no Espaço da Déia juntamente com o show aí do cantor Sly Fox, né, o jamaicano Vamos começar agora a gravação de DVD aí do Pancadol Império do Som 4 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla 5 anos de sucesso, hoje aí pra galera curtir, vamos dar início com o melô de Carla Olha só aí pra galera que faz parte da equipe do Império do Sol Luciano Ceres, Clayson Rasta, Lucas Marles Hoje, Davi Style, Fernando Paredão Baile de aniversário, quatro anos do pancador do Império do Sol Mirar, como vivimos, o vício que tem Me gusta valorar, nunca olvidar, parte nos tiempos No te fales, contigo yo quiero envejecer Espancadão mais badalado do Piauí, está aqui Espancadão Império do Sol Abraçarte, esperarte, tenerte paciência Tu locura é minha ciência, quero darte um beso Abraçarte, esperarte, tenerte paciência Tu locura é minha ciência Alô, câmera, alô, Amanda Alô, zói, teu pateiro, Fred, Guilherme Alô, zói, fomão, no Fred e Gustavo Música 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 Música